Alô, alô, bom dia! Hoje, dia 18 de dezembro de 2012, a gente começa mais um call matinal. O mercado amanhece com um pouco de gap, é natural, depois que a gente fechou aqui, os Estados Unidos subiram bastante, mas lá nos Estados Unidos ainda tem mercado positivo, o futuro dos Estados Unidos está positivo, já teve muito mais, ele vem caindo, a Europa também positiva, a única coisa que a gente tem negativa aqui nessa lista é o índice dólar. Só que esse gap, para mim, ia ser o suficiente para romper essa consolidação aqui, está vendo? É que isso que me incomoda demais, então a gente está aí a 5, 6 pregões, encontrando uma barreira aqui nessa região de 60.500, eu achava que hoje, a hora que a gente abrisse, a gente já teria rompido essa região, infelizmente não aconteceu. Então essa continua sendo a região de maior dificuldade. Vamos lá para o Ibovespa, no gráfico diário, a gente estava vendo o índice futuro no gráfico de 60, a gente olha para o Ibovespa e também enxerga essa dificuldade, só que o número para o Ibovespa é exatamente os 60.000 pontos, essa região aqui que a gente não consegue romper de forma nenhuma, mas eu estou bem ansioso e também muito esperançoso de que o rompimento aconteça para cima, porque consolidação no topo geralmente acontece para cima. Enquanto esse rompimento não acontece, vão pintando algumas possibilidades de operação. Ontem, por exemplo, uma que a gente discutiu aqui, no qual matinal foi a MAG3, que rompeu essa região de 8,10, stop abaixo de 7,75, e foi-se embora, muito bonita, e uma que a gente comentou aqui também, também foi pedido de vocês, que foi a Oi BR4, maledeta, porque rompeu a consolidação, rompeu a linha de tendência, mas voltou tudo, só que eu comprei no rompimento, como sempre acontece, stop abaixo dos 8 e alvo lá em 8,90. Então precisamos de força mercado para que isso aí ganhe força e continue subindo. Ontem eu dei uma terceira indicação, que foi IGTA III, também comentado aqui com vocês, comentado no estudo de domingo, ela tinha aí uma bela possibilidade a partir de 26,40. Alguma coisa desse tipo aqui, está fora de foco, eu acho que foi 26,50. Bom, de qualquer forma ela andou, 30,15 é o alvo, abaixo de 25 reais é o stop. Só que uma andada mais forte dessa e de outros ativos, desse ativo e de outros, precisa, acho que necessariamente de um mercado, para se manter essa alta, precisa de um mercado interessante ainda. Então o mercado precisa romper a região de 60 mil pontos e ir-se embora. Enquanto não tem isso, vamos dar uma olhada em alguns ativos. Primeiro é Pomo 4, também é qual o nosso, já antigo, desde que rompeu os 12,67, ela foi-se embora, voltou ontem, ganhou força de novo. Então a nossa torcida para que rompa esse topo lá, que está por volta aqui de 13,30, porque eu acho que tem chance de continuar subindo muito bem. Depois disso, Natura, também outro call nosso, aliás, muito call nosso pedido aqui, imagino que vocês estão posicionados, isso é muito bom. Bom porque os calls têm saído com muita qualidade, isso é importante. A Natura, eu dei compra nela no exato valor de 56,95, ela foi, voltou, foi, voltou, está muito próxima e subindo menos de 1% do nosso call. A gente tem que torcer para a mesma coisa, para o mercado ganhar força, para que a Natura possa ganhar também. Terceiro papel é Gafisa, esse não está no nosso call. É um papel que vem corrigindo um pouquinho a cada dia, mas corrigindo depois de uma alta bem forte. Por enquanto, eu não vejo muito o que fazer nela, quem sabe aí romper na região de R$5,00, pinta alguma possibilidade. Depois, PDGR3 é o próximo pedido. Diferente de Gafisa, porque PDGR3 tem tendência de baixa. Lembra a semana passada, quando ela estava subindo aqui? Para muita gente, parecia que isso aqui ia bombar, que ia subir até o infinito. E a gente sempre fala, e tem muita gente que não espera para comprar, porque fica com medo. Ah, não sei e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, todo fundo recebe um teste. Então, não precisa pegar nessa loucura desenfreada da sardinhada. Espera testar o fundo. Ah, André, mas e subir sem teste de fundo? Deixa para lá, tanto faz. Tem 500 ações para a gente olhar, não vamos se preocupar com a exceção. Então, essa aqui bateu na média e está voltando para testar o fundo. De repente, se se equilibrar aqui, pinta de novo a possibilidade de compra. Coisa que nesse momento ainda não tem. Depois, tem uma que é RAPT4. Ontem ela estava na média móvel. Vamos ver como é que foi hoje, né? Olha, ontem ela estava na média móvel e já subiu. Não é o estilo de operação que eu gosto, não é o setup que eu gosto. Mas a gente falou da possibilidade, para quem gosta, de pegar no rompimento de R$11,46. E o stop está aí abaixo de R$11,00. Para quem fez isso, é torcer agora para ela romper o topo e ganhar corpo e ir se embora. Depois, o pedido é MAG3. A gente já falou, foi a indicação de compra. Bonita, linda, né? Vamos torcer para que continue a subir hoje. Ela chegou ontem a R$8,50, né? Depois, a Anguera Educacional, que é uma que subiu de forma muito rápida e não deu para pegar. Mas ontem tinha muito pedido dela. Espero que vocês tenham pego. Fica atento agora com essa região de R$35,86, onde tem uma primeira resistência. Depois, MPXZ3. MPXZ3 é o retrato da dificuldade do swing trade, né? Imagina, veja só. Eu dei compra disso a R$11,47. Sexta-feira, ela chegou a R$12,02. Quer dizer, você estava ganhando 5%. E, de repente, você não saiu da operação, porque era um swing trade, o alvo não era aí. E, de repente, ela cai e vai para baixo do teu preço de compra. E, de repente, até estopa uma operação. E você fica falando, poxa vida, por que eu não saí quando ela estava aqui no primeiro dia dando 5%? Bom, a gente não saiu porque nós somos disciplinados. E a gente sabe que não dá para ganhar dinheiro fazendo esse tipo de coisa, né? Todo mundo que olha para trás e enxerga topo e fundo, Claro que preferia ter sempre saído de uma venda no fundo e sempre saído de uma compra no topo. Mas, enquanto o mercado está rodando e o mercado não começa a cair, como nesse caso, e ela está aqui em R$12,00, é impossível saber que isso aí é topo. Não tem como a gente achar toda hora que está chegando o topo e, portanto, que a gente precisa sair. Porque, fatalmente, a gente vai errar a grande maioria. Então, na grande maioria das vezes, a gente vai sair e o mercado vai continuar subindo. Então, isso aqui entra naqueles 40% de operação que são mais enroladas e que provavelmente vai dar stop. Mas, enquanto não romper os R$11,00, eu estou confiante. Vamos torcer para que ela volte a subir e chegue no alvo. Depois, BBDC4 também foi um call que eu dei semana passada. Ela não andou tão bem. Ontem, se bateu, R$36,50 voltou tudo com uma rapidez. Ontem, no after, por conta da DR, ela subiu bastante. E eu até olhei isso porque eu percebi que o mercado lá fora tinha subido bastante também. Queria ver como é que foram as minhas ações que eu estava comprado. Mas, de qualquer forma, ainda abaixo dos R$36,20, que foi o meu ponto de compra. Para quem deseja se posicionar acima de R$36,20 ou quem está posicionado, stop abaixo de R$34,70. E o alvo aqui em R$40,65. Depois dela, tem Klabin. Klabin é uma que está toda, toda aí no topo, brincando, consolidando, ficando de lado. Mas, infelizmente, não tem tendência. Não tem muito o que a gente fazer. Então, a gente traça para ela isso aqui, que eu chamo de caixote. Muita gente chama de retângulo. Aliás, todo mundo chama de retângulo e eu chamo de caixote. Enquanto ela estiver encaixotada, eu penso que é muito mais fácil entender dessa forma. Enquanto ela estiver encaixotada, ninguém ganha dinheiro aqui, nem quem está comprado, nem quem está vendido. Ela sobe 3%, cai 3%, aí cai 4% em um dia. Em dois dias, sobe de volta. Então, tem que esperar romper isso para cima ou para baixo, ver se tem stop para fazer a operação. Enquanto ela estiver aí dentro, você vai passar só raiva. Não vale muito a pena pensar em operação. André, eu estava comprado lá de trás e agora consolidou. Aí, coloque stop abaixo de R$11,00 e deixe isso para lá. Deixa ela se virar aí, ou até um stop mais perto, na mínima aí de sexta-feira, abaixo de R$11,30, para não ficar tão longe do preço. E vamos torcer aí para que ela rompa essa consolidação, porque vira aí mais uma para a gente pensar em operação. Crote 13, é uma também muito bonita, consolidou e fez o que eu gosto, subiu, voltou para testar fundo em um tempo gráfico menor e agora está subindo de novo. Espero que bombe, essa aqui tem que subir muito, para valer a pena ter esperado, pegar no ponto certo. Stop abaixo dos R$42,00, resistência R$45,90, vamos torcer para ela romper essa região e ir-se embora. R.A.D.L.3, é o que eu comentei ontem, a mesma distância que ela tem do topo, ou seja, do alvo, ela tem do fundo. Então, eu não vejo entrada nessa operação. Talvez, se tivesse posicionado, já teria um stop mais perto, por exemplo, abaixo desses R$22,70, ok? Ambev 4, o que falar de Ambev 4? Oh, Ambev 4, o que eu vou falar é o seguinte, eu nunca gostei muito de operar, fazer operações de curto prazo com Ambev 4, não sei porquê. Acho que porque não me lembro de ter ganho uma operação com ela. E eu não vou comprar Ambev 4, porque se eu comprar, tenho certeza que ela cai só de sacanagem. E aí vai ficar um monte de comprado bravo comigo. Mas olha só, acima de R$90,00, stop abaixo de R$86,70, stop curto de R$3,75, e o alvo lá em R$99,70 é o que eu vejo pra Ambev aí. Lindíssima, né? Lindíssima mesmo. É uma pra gente observar e ficar no gráfico semanal principalmente, e nesse gráfico entender como é importante seguir uma tendência. Imagina o cara que lá em 2009 achou que ela estava a R$30,00 e que tinha subido muito. Ou o cara que em 2010, ou quando ela estava a R$40,00 e achou que ela tinha subido muito. Ou o cara em 2011, quando ela estava a R$60,00. Não, eu vou sair porque já subiu muito. Ou vou esperar cair um pouco, porque eu estou pensando em entrar, mas eu vou esperar cair um pouco. É a maior loucura que a gente escuta. Eu vou esperar cair um pouco pra comprar. Cara, eu vou esperar cair. Caiu significa que a empresa não está legal. Você tem que comprar enquanto está subindo. A não ser que seja um outro tipo de operação. Operação, tem análise técnica, análise fundamentalista, pode ter operação. Análise kamikaze, análise do freguês. E pra esse tipo de análise, comprar porque está caindo, é uma coisa que pode ser que vale a pena. Mas pra análise técnica e pra análise fundamentalista, isso não faz nenhum sentido. Pra análise fundamentalista, você compra porque a empresa dá lucro. E análise técnica, você compra porque o preço está em tendência. De alta, não de baixa. Eu não aguento mais responder sobre o OGX. Eu até imagino que nem é todo mundo que pensa igual a mim. Mas eu fico pensando, cara, com tanta ação subindo, com tanta coisa ficando bonita, com tanta possibilidade, me explica por que cargas d'águas alguém quer comprar o OGX pra fazer trade. Uma ação que está caindo o ano inteiro, chega no final do ano, o mercado respira e começa a subir. Ela continua caindo. Por que eu tenho que falar tanto sobre o OGX? É até uma dúvida cruel. Ó, dúvida cruel, né? Mas vamos pra frente. Mafrigue, está em tendência de baixa. Tem um gráfico de 60 minutos bonito. Pra quem gosta desse gráfico, dá pra aproveitar. Tem uma possibilidade de onda 3. O alvo é 9,45. Pra quem trada no gráfico diário, tá? Aqui não tem o que fazer. Por enquanto, é em tendência de baixa. A gente não quer vender porque o mercado está forte, mas também não quer comprar por enquanto. Porque tem tendência de baixa. Detex 3. Essa aqui é uma fanfarrona, né? Eu estou comprado nela faz tempo. A gente pegou, acho que, no rompimento dessa linha aqui, se não me engano. Nesse ponto aqui. E aí ela vai e vem, e vai e vem. Ontem ela foi, quando olhei ela estava 15,30. Eu falei, agora vai. Voltou tudo, né? Largou o diabo de um, de um, de um, de um, de um Kendall. Que não é tão representativo, que não é tão grande. Mas um Kendall que dá um pouco de medo, que é uma estrela cadente, né? Então tomara que a gente tenha aí hoje um dia forte pra ver ela subindo de novo. Eu vou romper no topo de ontem, que eu acho que precisa, tá? Pelo menos eu vou torcer aí por isso. É o ponto importante pra ela. Se não for agora, juro pra vocês. Eu vou desistir dela, tá certo? Vou aí fazer uma greve de Detex aí. De eu ficar mais de um mês sem operá-la, tá? Só de raiva, porque muito tempo em consolidação, né? Isso vai dando uma... A gente, claro, não compra na consolidação. Porque a gente não é trouxa, né? Não achou nosso dia no lixo. A gente compra no início da tendência. Mas quando o preço faz que vai e consolida, é ruim demais, né? Então vamos torcer pra ela voltar a subir. Ou pra ela continuar a subida dela, não consolidar mais, né? Bom, JBSS3. Essa aqui também é em tendência de baixa, né? É muito engraçado, porque ontem tava todo mundo já querendo comprá-la, né? Porque tava subindo, mas olha só. As médias são implacáveis, né? Bateu na média, voltou a cair. E é isso aí. Em tendência de baixa, é muito mais natural que caia do que suba, tá? Ó, GXP3 em consolidação. É o que eu falei lá dentro do caixote. Se romper, vai romper o caixote. Se brincar, vai romper o caixote pra baixo. O que não nos interessa, porque a gente não pensa em venda nesse ativo. BBDC4, já falei. Vamos passar pra Lely Blanc. Lely Blanc. Lely Blanc, a gente precisa falar bem aqui e ficar bem atento. Porque, olha só, a gente tem que, a análise técnica é a arte de você entender os sinais que o próprio mercado emite pro analista, né? Então, tira o zoom. Tira o zoom. Olha só. A gente tá falando aí de uma linha de tendência que começou em março de 2012, né? Então, a linha de tendência de seis meses. Ela já bateu várias vezes nessa linha de tendência. André, queria comprar a Lely Blanc. Cara, toda vez que a Lely Blanc bate nessa linha, ela volta e cai. Por que você quer comprar aqui, né? Tá afim de rasgar dinheiro? Dá pra mim o dinheiro, que é mais fácil. Então, eu não tenho ainda nenhuma vontade de comprar a Lely Blanc por curto prazo. Eu adoro esse ativo pro longo prazo. É um ativo que eu tenho em carteira pro longo prazo. Mas, vejam só, companheiros jovens nerds. Se Lely Blanc romper isso aqui, essa linha, ela passa a ficar muito, muito atraente, tá? Então, a gente imagina... Eu até já marquei o sinal por volta de 9,20, tá? Acima desse 9,20. Eu acho, gosto muito dela. É muito interessante. E o stop vai ser aqui abaixo de 8,45. É um stop um pouco maior do que eu costumo tomar. Então, aí você tem que pensar diferente. Então, cada vez que eu compro, eu faço lotes de 40 mil reais, por exemplo, em cada compra. Então, pra Lely Blanc, já que o stop é muito maior, e, portanto, eu espero ganhar muito mais, tá certo? Então, se o meu stop geralmente é de 4% e agora eu vou correr 8% de risco, o meu alvo também não vai ser de 10, 12, vai ser de 20, 20 e alguma coisa. Pra dar uma relação de risco ganho boa. E isso é possível porque a volatilidade dela é maior, tá? Então, como eu vou correr um risco que é o dobro do que eu geralmente corro, em vez de fazer lotes de 40 mil reais, eu vou fazer lotes de 20 mil. Isso é uma coisa normal, natural e que precisa ser feito pra equilibrar exatamente aí um risco maior numa determinada operação. Então, ela aqui acima de 8,20, 8,25 é muito... Desculpa, 9,20, 9,25 passa a ser muito interessante, tá? As médias que a gente está usando, essa primeira aqui é uma média de 17 períodos e essa laranja é uma média de 72 períodos. Bom, o Embraer está em tendência de baixa, está abaixo das médias. Ontem teve uma boa subida, assim como sexta-feira teve uma belíssima queda, né? Então, o que acontece? O Embraer não nos interessa nesse momento porque tem tendência de baixa. Enquanto ela tiver tendência de baixa, a gente deixa ela cair. De repente, se ela cruzar essas médias, a gente começa a pensar em compra nela. JHSF está encaixotada, né? Isso é um sintoma doentio. A gente não quer nada com ela por conta disso, né? Então, não tem o que fazer. É como no carnaval, né? Você está solteiro e a menina quer começar a namorar com você uma semana antes do carnaval. A gente não quer. Vamos esperar o carnaval passar. Quem sabe a gente até engata o namoro. Então, é a história, né? Agora, eu não quero. De repente, se romper para cima aqui, aí eu quero namorar com essa aqui. Quem sabe até casar, ter filhos e tal. Mas, precisa romper alguma coisa aqui, né? Então, precisa... De repente, se romper para baixo, vai dar uma boa venda. Nesse momento, eu não quero vender. De repente, se romper aqui essa região de 8,75 para cima, a gente começa a pensar em namoro, tá? Por enquanto, consolidada. Depois, Petri 4, essa aqui em tendência de baixa também, veio num ponto onde tem resistência, que é exatamente a região de média móvel. Bateu cabeça, está voltando um pouco. Também não nos interessa nesse momento para a compra. Quem sabe, aí, depois de uma correção, a gente começa a pensar nela. O SXB3 é a mesma coisa. Por mais que, ah, fez um fundo duplo aqui. Mas, precisa subir, testar fundo a gente... Para a gente pensar em compra. Quem está comprado aí, o fundo é 8,70. Ficar atento com ele não pode ser rompido de jeito nenhum. E LPL4 também não nos interessa, em tendência de baixa. Aliás, na sexta-feira, alguém falou assim, André, o que será que está acontecendo com LPL4? Está caindo? Eu falei, bom, o que está acontecendo com LPL4? Eu ia ficar preocupado se ela estivesse subindo, né? Se ela está caindo, está tudo certo. É o que ela vem fazendo desde julho. Então, está tudo certo. É isso aí. Tendência de baixa, mais cai do que sobe. CSNA3. Essa aqui também tem um caixote interessante, né? Aliás, nem é, né? É um topo triplo aqui, né? Ela bate aqui e volta, bate aqui e volta e está de novo lá perto. Então, para cima dos R$12,00 é compra com stop abaixo de R$11,30. Essa aqui é tão bonita, mas tão bonita. Essa também, se romper R$12,00, eu chamo para namorar. Vamos lá. Oi, BR4. Estava linda ontem. Rompeu ali a resistência e me voltou tudo, né? Mas não tem o que fazer. Agora é torcer para ela ganhar força e ir embora. O alvo é R$8,90. Eu estou comprado stop abaixo dos R$8,00. Tá? GRND3, Grandene. Olha, deu sinal de vida. Estava quietinho aqui, né? Fica mais interessante rompendo R$15,60, que é o topo histórico. Se fizer isso, é uma belíssima compra. E para quem está comprado, acho que stop abaixo de R$14,83. Bisa 3 é o próximo pedido. Encaixotada também, mas na última semana, para baixo não me interessa. Para cima, no rompimento de R$3,60, eu compro. Vai romper também uma linha de tendência. R$3,00. R$3,00 bateu na média, corrigiu, o que é normal, né? E agora tem aqui que testar o fundo. De repente, se voltar a subir depois disso, tem condição de compra. Mas, por enquanto, não tem muito o que fazer. Braskem 5. Ah, eu quero mudar a minha opinião sobre Braskem aqui, tá? A Braskem, a gente vem falando, tem tendência de baixa. Está fazendo topos e fundos descendentes. Porém, vejam só, caros companheiros. Porém, a gente percebe que a Braskem já tem a dificuldade de romper esse fundo. Já há algum tempo, ela já não consegue mais. Então, eu estou muito atento para essas mudanças aqui que ela está prometendo. Então, eu vou ficar atento aqui com essas regiões entre R$13,00 e R$14,00. Se ela romper os R$13,00 para baixo, em uma condição diferente, talvez eu pense em venda. Talvez. Aliás, eu acho que aqui os R$14,00 está aqui, né? Para abraçar tudo isso aqui. De repente, se o mercado estiver ruim e tal, e talvez eu pense em venda. Porém, companheiros, se ela romper os R$14,00, eu acho que pode dar uma boa compra. Então, é uma consolidação entre R$13,00 e R$14,00. Eu já aceito até, vou pensar em compra aqui, se ela por acaso romper esses R$14,00, tá? Antepenúltimo pedido, CCRO3. Esse é qual o nosso, a R$18,65. Ela está R$18,55, um centavo abaixo, ou R$10,00 abaixo. Por enquanto, voltou para a consolidação, tem que torcer para ela começar a subir com vontade, tá? BBDC4, a gente já falou, eu dei um call a partir de R$36,20, está aí consolidando, stop abaixo de R$34,72. E o último pedido é exatamente rente 3, eu também dei call nela a R$37,05, ela ainda não foi, tá? Tem ainda um topo aqui em R$37,60, vamos torcer para que ela ganhe força e vá-se embora hoje. Eu acho que é o que a gente precisa para ver ele explodindo, é o mercado principalmente romper os R$60,500, tá? Agora, deixa eu falar de um compromisso aí que eu queria que vocês tivessem amanhã, se tiverem tempo. Eu sempre faço convites para vocês aqui, agora eu vou pedir para vocês participarem, porque é um negócio que eu gosto muito de fazer, queria que tivesse um bom público. Dentro do nosso site, você clicando aqui em aprenda, e depois em palestras online, vocês vão ver que quarta-feira, às 7h30 da noite, ó, 19h30, tem aqui perspectivas para 2013. Quem vai fazer essa aqui sou eu, e provavelmente o Roberto Indec também, que é o estrategista da Rico, tá? A gente vai falar sobre 2012, comentar sobre 2013, fazer um comentário de pelo menos 15 ativos para 2013, de economia. Provavelmente alguma coisa que vai durar entre uma hora, uma hora e meia, e que eu acho que vai ser bem interessante. Então, faço exatamente aí o convite para vocês, para que vocês possam participar junto com a gente, dessas perspectivas e algumas calls aí para 2013, tá certo? Bom, deixa eu falar sério aqui com vocês. Voltando para o gráfico de 60 minutos, esse aqui é exatamente o O do Borogodó, tá certo? A gente precisa, na minha cabeça, esse rompimento de 60.500 pontos é o que separa a gente aí de uma alta muito forte para o final do ano. Então, acho que precisa fortemente aí desse rompimento para que a gente possa ter uma chance maior de andar. A gente teve muito tempo para resolver quais ações entrar. Felizmente, olha só, a gente conseguiu juntar aqui uma série delas, IGTA, IBR, COSAM, Magazine Luiza, Elbor, BBDC, Rent, tem mais de 20. Esperando exatamente esse rompimento em uma alta, que eu queria muito que viesse, senão vai ser um tal de ficar frustrado no final do ano, que não tem nem explicação. Não vai ter nem como explicar, tanto que eu vou ficar frustrado, né? Porque está tão bonito o mercado, e tão bonito, e tão bonito, que só falta agora ele subir. Espero que aconteça hoje. Estou lá no Trade ao Vivo durante todo o pregão, auxiliando aí os investidores. Fiquem à vontade para participar. Deixo para vocês um grande abraço. E amanhã, às 9 da manhã, estou aqui de volta para mais um Call Matinal. Abraço.